Pois é, e a Globo segue em sua campanha para acabar com o Telegram. Vamos entender a reportagem do Fantástico de ontem. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Tom Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso já tinha acontecido antes, mas ontem, mais uma vez, o Fantástico fez uma grande reportagem dizendo como o Telegram é mal, como tem pornografia, tráfico de drogas, não sei o que é lá, e propaganda neonazista, não sei o que é lá, estelionato, pornografia infantil, não sei o que é lá, e coisa e tal, e tem que acabar com isso logo, porque o Tribunal Eleitoral já falou a manifestação, já se manifestou preocupação com o impacto do Telegram nas próximas eleições, e não sei o que é lá, enfim. É o tipo de reportagem sensacionalista que a Globo faz justamente para tentar jogar a população contra o Telegram e facilitar uma censura do Telegram pela justiça brasileira. É lógico, isso daqui sozinho não basta, mas isso com o apoio da justiça, e certamente já tem um monte de grupo querendo isso daí, a expectativa deles é proibir o Telegram no Brasil justamente para não ajudar Bolsonaro nas eleições. Como eu falei para vocês, me parece muito claro que há um plano das redes sociais de limar Bolsonaro na eleição, tirar ele das redes sociais todas, próximo da eleição, estão fazendo isso, estão deixando para fazer isso perto da eleição, porque eles sabem que se fizerem agora, Bolsonaro vai entrar na justiça e vai conseguir colocar de novo lá, chegando próximo da eleição, vão tirar ele, e daí ele não tem como reagir a tempo e vai perder um período precioso aí. Isso, como eu falei para vocês, vai ter um impacto muito menor do que eles esperam, porque o que eles acham, esse pessoal não entende como é que funciona a informação descentralizada e distribuída, eles acham que é Bolsonaro que está disparando todas essas informações, na verdade as informações, elas são discutidas entre as pessoas, tem um monte de gente produzindo informação e consumindo informação, no final das contas, na informação descentralizada e distribuída, todo mundo é produtor, todo mundo é consumidor de informação, é um ambiente totalmente diferente, o que faz diferença é a forma, é o argumento, é o convencimento que tem no seu argumento, é isso que faz com que aquele seu post, aquela sua imagem, aquele seu meme, seja replicado por outras pessoas, ah, é interessante, é engraçadinho, tem um argumento legal, tem uma informação importante, é isso que faz a mensagem caminhar, não é a mera colocação da informação como é na mídia tradicional, na mídia tradicional encara o seguinte, se você falar 500 vezes, você vai ter 5 vezes mais força do que se você falar 100 vezes, é o que acontece na mídia descentralizada, na mídia descentralizada não é assim, se você falar 500 vezes um negócio que tem um argumento bunda, você vai ter menos alcance do que se você falar 100 vezes um negócio que tem um argumento muito melhor, porque esses 100 vezes vão multiplicar muito mais rápido na rede social, mas enfim, eles não sabem isso e elegeram o Telegram para acabar com ele, e aí o argumento, eles falando aqui, não porque o Telegram é usado para um ambiente seguro para ativistas, e coisa e tal, é usado, não está sendo usado na Ucrânia, reconheceram tudo isso daqui, mas aliás, isso aqui é uma outra coisa muito curiosa quando você vê argumento, tipicamente quando a pessoa faz um argumento do tipo, a coisa tem lados bons e lados ruins, geralmente você vê o que o cara quer pelo que ele coloca por último, o que ele coloca por último é o que ele quer no final das contas, tem lados bons e lados ruins, eu quero que você preste atenção no lado ruim, então primeiro eu falo o lado bom rapidinho, e depois eu falo o lado ruim, e aqui eles colocam que, olha só, os crimes flagrados pela reportagem do Fantástico, estelionato, propaganda nazista, devem ter achado um meme, um sticker daqueles malucos lá que botaram a bandeira nazista ou coisa do gênero, a propaganda nazista, para com isso gente, isso é brincadeira de Telegram, né? Ah, estelionato tem? É lógico que tem, tem, olha só, estelionato tem em qualquer meio de comunicação, tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem no... Até em telefone, a pessoa liga para você e tenta passar estelionato, estelionato é quando alguém tenta te enganar e roubar você através de enganar você a mandar dinheiro, né? Sequestro, falso sequestro, é um tipo de estelionato, né? A pessoa liga para você, diz que sequestrou não sei quem, parente seu exige dinheiro, na verdade não sequestrou nada, mas você caiu no golpe, deu dinheiro, é um estelionato. Pornografia infantil, tem no Telegram? Deve ter, cara, eu nunca vi não, mas deve ter. Tem no WhatsApp, tem no Twitter, pô, tem tudo quanto é lugar tem essa porcaria, infelizmente, é uma tragédia isso, mas tem em qualquer lugar. Dizer que, ah não, no Telegram tem isso, tem em qualquer lugar, pô. Vendas de armas sem registro, de novo, tem um monte de vendas de armas por aí, num monte de lugar. Nada disso daqui é exclusivo do Telegram, tudo aqui tem no WhatsApp também, tem em um monte de outros meios, tem no Facebook, tem em um monte de outras redes sociais. Eu nunca vi nada disso aqui no Telegram. Eu uso o Telegram um tempão, participo dos grupos que me interessam, é lógico, eu tenho certeza que se você procurar grupo do mal no Telegram, você vai achar grupo do mal no Telegram. Como se você procurar grupo do mal no Facebook ou no WhatsApp, você vai achar também, meu amigo. A verdade é essa. Esse tipo de coisa tem em todo lugar. Agora, a Globo reforça isso como sendo uma coisa do Telegram. Por quê? Eles querem acabar com o Telegram. E de onde é que vem esse negócio todo? É justamente disso daqui. A gente já falou disso em outros vídeos. O Lula está preocupado com o crescimento do Bolsonaro. Não é crescimento do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro está na frente do Lula já há algum tempo. O que eles estão preocupados é que eles esperavam que com essa propaganda toda, Bolsonaro já estivesse diminuindo a popularidade dele, estivesse diminuindo as intenções de voto, mas não está. Lula está vendo cada vez mais chegar a data da eleição e Bolsonaro se reeleger. Então, essa é a preocupação deles. Eles ainda entendem que isso está acontecendo. Como que Bolsonaro ainda tem popularidade? A gente fala mal dele o tempo todo. 24 por 7. Não tem nada que a gente fale sobre Bolsonaro que não seja crítica. Como que Bolsonaro tem ainda popularidade? E aí eles pensam. Ah não, é a rede social. Eles devem estar fazendo alguma propaganda muito fodástica lá no Telegram que está convencendo todo mundo de que Bolsonaro é bom e não sei o que lá e coisa e tal. Quando não é isso que a gente vê, é aquilo que eu já falei para vocês, existe uma identificação muito forte com Bolsonaro. O pessoal entende que o problema econômico, em grande parte, foi devido às medidas de contenção da pandemia. Preço da gasolina agora, claramente todo mundo sabe que é a questão da Rússia. Não estou dizendo que essas coisas não prejudicam o Bolsonaro. Prejudicam de qualquer forma. É evidente que prejudica. Mas, no final das contas, existe essa visão da importância do posicionamento de Bolsonaro, conservador, religioso e coisa e tal, que é uma coisa que os outros candidatos não conseguem apresentar no final das contas. Então, olha só como eles colocam aqui. Na última eleição presidencial, 45% dos entrevistados decidiram o voto com base em informações vistas em redes sociais. E 47% responderam o que acham difícil identificar fake news. Ou seja, o que eles querem aqui é convencer o TSE a bloquear o Telegram. Eles acham que o Telegram é um negócio terrível e coisa e tal, e vai ajudar Bolsonaro. Não vai. Eles ainda não entenderam a rede social. Por isso que eles ficam nessa história maluca e não sei o que lá de não o quê. Olha só, quem ninguém mais presta atenção na mídia tradicional, todo mundo sabe. Eu não duvido nada de 45% ou até mais ter decidido o voto por informação na internet. Agora, meu amigo, isso é sinal apenas que a Rede Globo se tornou irrelevante. Eles estão aqui jogando os últimos... Enquanto eles ainda têm algum poder para tentar bloquear o Telegram para ver o que acontece. O pior, o pior para esse pessoal, é que não apenas eles estão atirando no inimigo errado, como eles vão acabar percebendo que bloquear o Telegram faz muito pouco em termos de impedir o uso dele. Porque eles próprios falam aqui que, olha, está sendo usado na Rússia para burlar a censura do governo de Vladimir Putin e coisa e tal. E eu não sei se o pessoal da Globo sabe, mas o Telegram já é banido na Rússia. Você não pode ter Telegram na Rússia. É, exatamente. O que vocês estão querendo fazer aqui no Brasil, lá na Rússia, é proibido. Já fizeram lá. E, no entanto, como vocês próprios dizem, eles continuam sendo usados. É isso daí. No final das contas, é uma besteira. Não tem como proibir coisas na internet. A internet é naturalmente um meio libertário. É um meio que não comporta censura. Você pode dificultar o acesso? Pode dificultar o acesso. Proibir? Não consegue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.